A sala de aula, esse lugar incrível, onde acontecem coisas inexplicáveis e inenarráveis. Como diria Edgar Morin, a sala de aula é um fenômeno complexo que abriga uma diversidade de ânimos, culturas, classes sociais e econômicas, sentimentos. Tanta coisa acontece nesse espaço heterogêneo. Vou contar para vocês uma delas. A professora observava as crianças de sua turma desenhando. De quando em quando, ela passava pela sala para ver os trabalhos de cada uma. Quando chegou perto de uma menina que trabalhava intensamente, perguntou o que desenhava. A menina respondeu, estou desenhando Deus. A professora levou um susto, parou, pensou e disse, mas ninguém sabe como é Deus. Sem piscar e sem levantar os olhos do seu desenho, a menina respondeu, saberão dentro de um minuto. O saber dos pequenos não é pequeno, já dizia Paulo Freire. O saber dos pequenos não é pequeno, já dizia Paulo Freire.